Olá pessoal, neste vídeo mostrarei para vocês este interruptor sem neutro da Tuya. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo aqui da instalação dele e a integração no aplicativo Smart Life. Você também pode conectar no aplicativo Tuya Smart. Se é a versão Zigbee, existe ele também na versão Wi-Fi. E esse aqui, ele é RF433, que aí dá para você adicionar controles nele e fazer uma grande economia de fios aí. Isso é muito bom, porque se você tiver que passar fio em uma determinada área, porque a fiação hoje está muito cara. Então, bora para o vídeo que eu vou mostrar essa instalação aqui. Antes de começar esse vídeo, eu peço, se você ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva e dê essa força aí. Se você já é inscrito, o meu muito obrigado. E também me siga no meu Instagram, eu deixo o link aqui na descrição do vídeo. Quem me enviou esse produto foi um vendedor ali dentro do AliExpress. Foi a loja Wet'n Smart Home Stores. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, caso você tenha interesse em comprar esse produto e outros produtos de automação. Tem produtos bem legais lá. Este é o interruptor, veio nessa caixinha aqui. Aqui na descrição mostra aqui que é 3 canais, Zigbee e este é a versão branco. Aí tem algumas opções aqui, preto, branco, gold e também cinza. Estou abrindo aqui na caixinha dele. Vou mostrar aqui para vocês o passo a passo. Vem com um capacitor. Os interruptores sem neutro precisam de um capacitor. Um manualzinho bem simples. Aqui eu tenho o esquema elétrico das lâmpadas e a ligação do capacitor. E do outro lado o QR Code para você baixar o aplicativo e fazer a instalação. Esta versão funciona de 100 a 250 volts, ou seja, bivolts. E é a versão Zigbee mais RF 433. Então mostrando aqui. Ele é muito bonito. Tem outras versões de cores, como eu falei. Aqui a entrada de energia. Aqui em L a entrada da energia. L1, L2 e L3 para você fazer a instalação. Este aqui é de 3 canais. O L4 aqui não tem nada, está vazio. Existe ele também de 4 canais. E aqui também é mostrado aqui de 500 watts por canal. Então de cada um dos canais aqui eu posso colocar a T 500 watts e a versão Zigbee. Existe ele Wi-Fi e eu até tenho outro aqui Wi-Fi. É o mesmo produto. Só muda que é uma versão Zigbee e outra Wi-Fi. Olha só. Eu tenho essas duas versões aqui. Não muda absolutamente nada de um para o outro. Somente o protocolo de comunicação. Wi-Fi Zigbee. Claro, se você tem interesse em comprar, não vai ter nenhum problema aí, tanto Wi-Fi quanto Zigbee. Como essa versão que eu vou mostrar para vocês é Zigbee, obrigatoriamente você vai precisar de um hub. Eu vou utilizar esse hub da Tuya que eu já tenho até vídeo no canal dele aqui. Vamos lá para fazer a instalação dele. Para que fique mais rápido, eu vou trazer uma bancadinha já pronta para fazer essa instalação, para não tomar muito tempo aqui no vídeo. Então vamos lá. Para qualquer tipo de instalação elétrica de iluminação, é assim que funciona, tá? Aqui eu tenho o neutro, liga nas lâmpadas. E aqui eu tenho a fase que interrompe no interruptor e sai o retorno para cada uma das lâmpadas. E muito importante, qualquer tipo de instalação elétrica que você for fazer aí, desliga o disjuntor, tá bom? No meu caso, está desligado aqui. Estou fazendo aqui em bancada. E aí a instalação é bem simples. Eu vou deixar o esquema elétrico aqui na tela para vocês acompanharem, tá? A fase que está vindo de lá da rede principal, liga aqui no L. A saída da lâmpada 1, você vai ligar ela aqui no L1. Saída da lâmpada 2, liga no L2. E saída da lâmpada 3, liga no L3. Pronto, ligação realizada. Para você fazer o encaixe aqui, basta você pegar uma chave de fenda bem fina e levantar essa tampinha, sai o vidro e aí é só encaixar aqui e parafusar. Não vou parafusar agora, tá? Notem que aqui eu já deixei o capacitor ligado, tá? Como já estava preparando tudo antes de fixar a minha lâmpada 1, você tem que ligar o capacitor, como está mostrando no esquema que eu deixei aí na tela para vocês darem uma olhadinha, tá? Então, o capacitor é ligado na lâmpada 1, entre o neutro e o retorno que vem aqui, beleza? Então, essa que é a ligação normal aí da sua instalação. Vou ligar aqui para fazer os testes. Lâmpada 1, Lâmpada 2 Lâmpada 3 Então, funcionando aqui perfeitamente, tá? Então, vou desligar aqui. Eu tenho dois controles aqui, eu vou fazer essa adição para vocês verem como também é fácil e tudo mais e para você economizar material também. Porque um rolo de fio hoje, 2,5, está custando ouro, né? Eu tenho dois interruptores aqui. Isso é para você fazer um paralelo. Essa é uma ótima opção também, você fazer esses paralelos aí. O melhor que é RF433, né? Não é aqueles de cena, porque o botão de cena, quando você cria, só funciona quando você tem internet. Esse aqui funciona normalmente, que é por controle de rádio, tá? Eu tenho dois aqui. Vou fazer a integração desses dois botões aqui para vocês verem. Vou abrir esse daqui. E aqui está o interruptor RF de três teclas. Como esse aqui é três teclas, então... E é bem igual. Só que esse aqui é aquele padrão europeu, né? Mas não tem nenhum problema, você vai colocar ele ali na sua parede. A instalação vai ficar dessa maneira aqui. Fica ótimo lá para você. Então, não precisa ser em uma caixinha, qualquer ponto ali. Você pode deixar... Ou não colar na parede, na sua cabeceira de cama ali. Você deixa ele lá e só ligar. E vai funcionar perfeitamente, tá? E aí você precisa abrir aqui a parte de trás dele. E precisa utilizar duas baterias CR2032. Não vem com as baterias, então você vai ter que comprar essas baterias. E aí é só inserir a bateria. Bateria, como eu falei, 2032. Já coloquei a outra aqui. Como eu falei, você pode colocar interruptor paralelo, intermediário. E aí eu tenho esse outro aqui, ó. Que é similar ao outro. Ambos são RF433, tá? Esse aqui tem o botãozinho aqui para você ligar e desligar. Mas aí é simples também de fazer a ligação deles. Então eu vou deixar os dois aqui como se fosse intermediário. Então eu estou com o principal aqui. Deixo o outro aqui no corredor. Ou não sei, você define o lugar. E o outro no outro lado. Então eu consigo acionar os três aqui, fazendo essa integração. Vou mostrar aqui para vocês. Eu vou fazer o teste no canal 1. Então o que você vai precisar fazer é apertar o botão até você ouvir um bip. Ouvir um bip, você escolhe o botão que você quer. Então, beleza. Escolhi o botão. Aqui, já ligou. E desligou por RF433. Vou adicionar o outro. O que você faz? Faz o mesmo processo aqui. Seguro o botão até ouvir o bip. Ouvir o bip. Seleciona o que você quer. Então, agora sim, consigo ligar e desligar. Por aqui, ligo e desligo pelo outro interruptor. E diretamente aqui. Então eu tenho o intermediário. Eu posso fazer a ligação de qualquer ponto que eu esteja aqui. Ah, deixo no início do corredor, no final do corredor, na cabeceira da cama, de um outro lado ali. Isso aqui é ótimo, tá? Porque agora, imagina aí o quanto você não vai economizar de fio. Porque para uma ligação paralela hoje, você vai precisar de no mínimo aí três fios, né? De cada lado ali. Então vai um nas laterais e um no meio. E imagina um intermediário. Que é essa ligação aqui. Aqui ficou a ligação intermediária, né? Ligo em um, desligo no outro ou ligo no meio do corredor ali e desligo lá do outro lado do corredor. Então, esse aqui você vai economizar muito mesmo. Você está pensando em utilizar interruptores paralelos aí e tudo mais? Esse é o custo-benefício melhor que você vai ter. E aqui tem três botões aqui. Tem até de quatro canais, tá? Agora imagina aí. Se você for fazer um paralelo com três botões, então vai ser três fios para cada um desse aqui, ó. Então vai ser três aqui para o canal um, mais três para o canal dois, mais três aqui para o canal três. E aí, olha só a quantidade de fios que você vai ter que passar. E o valor que está o fio, eu volto a falar. Eu fui numa casa de construção aqui e fiquei assustado com o valor de cabo de dois e meio. Um absurdo. Então, essa é uma ideia que você economizar bastante. E esses interruptores aqui sem fio, não custa caro. Esse aqui, se eu não me engano, custou em torno de cinquenta reais. Um negócio assim. Então, com três canais, né? Então, é uma ótima economia. E bateria comum aí, 2032. E a bateria aqui dura... Depende do seu uso, né? Esse daqui, eu já tenho vários instalados aqui. Tem até vídeos no canal aqui mostrando essas instalações. Até aproximadamente um ano que eu tenho alguns aqui. E a bateria não tive que trocar. Então, essa aqui é uma ideia perfeita para você fazer esse tipo de instalação. E ainda você tem a opção de comandos de voz, pela Alexa ali, pelo Google Home. E também ligar e desligar pelo aplicativo. Agora eu vou mostrar para vocês a integração no aplicativo. Para adicionar no aplicativo, é bem simples. E também tem duas maneiras que você pode adicionar ele. Você pode vir aqui em Mais. E adicionar diretamente por aqui, tá? É uma das opções mais fáceis também. O que você vai adicionar? No caso aqui, interruptor Zigbee. E aí vai perguntar qual hub que você vai utilizar. Então, o que é esse aqui, hub wireless. E a outra opção é você vir diretamente aqui nos seus dispositivos. E procurar pelo hub. Tá aqui no hub. E adicionar sub-dispositivo. E aí vai perguntar se o LED já pisca. Aí caso ele não venha resetado, o padrão de fábrica lá. Basta você segurar o botão até ouvir o beep três vezes, tá? E aí você vem aqui confirmar, já pisca. E vai fazer uma contagem aqui. Pronto, já localizou. A Alex também já encontrou o dispositivo aqui. E já mostrou o nome dele aqui, ó. Posso alterar esse nome. Ou simplesmente guardar, caso não queira alterar. E aí já funciona por comando de voz e tudo mais. Vou ligar aqui a lâmpada 1. Eu liguei aqui pelo aplicativo na lâmpada 1. E aí eu desligo por qualquer um dos interruptores que eu fiz o cadastro. Desliguei por aqui. E também posso desligar por qualquer outro aí, tá bom? Aí se eu quiser adicionar mais, eu posso adicionar todos aqui em um único botão também. Obrigatoriamente, cada um botão ligar o dois. Vou adicionar o mesmo botão aqui pra ligar a lâmpada 2 aqui também. Você aperte até fazer o beep, fez o beep. E aperte o botão que você quer, certo? Pronto. É que um tá desligando o outro porque um tá desligado. Então agora ficou os dois ligados. Então quando eu desligar, vai desligar os dois ao mesmo tempo. Ligar. Desligo os dois ao mesmo tempo. Então é isso. Você pode escolher um botão ou dois. E se eu quiser apagar aquele botão, basta eu apertar, ó, não quero que desligue mais isso aqui. Tá vendo? Eu vou deixar ligado. Ah, vou apagar o botão. Eu vou segurar até eu ouvir o segundo beep. Pronto. Vou no botão que eu quero e pronto. Já apagou. Ligar. Pode ver que, ó, o botão foi apagado. Não funciona mais. Quero adicionar novamente. Vou desligar aqui. Vou adicionar o botão, o terceiro aqui. Vou ouvir o beep. Vou no botão que eu quero. E ligo. Vou desligar o outro. Pronto. Agora tá ligando a terceira lâmpada. Mas aí o funcionamento aí, perfeito, tá? Só repetir o processo aí pros demais aí. Então é isso que eu te mostrado nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que eu tentarei responder pra vocês. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Você se inscrevendo aí sabe que me ajuda bastante a trazer cada vez mais conteúdo aqui. Beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!